Quando chega no Apocalipse capítulo 10, você vai ver que Deus vai fazer, ele vai fazer uma pausa e ele vai fazer uma recapitulação de toda a história profética. Só que nessa história ele vai montar uma imagem, que é aquele anjo forte que desce do céu, envolto de uma nuvem, ele tem o rosto como sol, ele tem duas pernas como colunas de fogo, e aí tem aqueles eventos, rugido de leão, o disparo das sete vozes, dos sete trovões, e ali é o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, e você vai ver que Deus fez uma recapitulação nas histórias e aproveitou para trazer vários profetas ali, porque você lembra do livro da lei, de vários profetas, profetas Oséias, Daniel, Ezequiel, Jeremias, tudo começa ali a vir naquela mensagem. E fora o próprio livrinho que o anjo está na mão, um livrinho selado de sete selos, então em questão de um capítulo, poucos textos, o Senhor consegue fazer a gente viajar pela palavra de Deus, recapitular os temas e acrescentar detalhes. E aí vem a dobrada do Apocalipse 10 para o 11, que é onde você começa a ler a palavra de Deus por uma outra perspectiva. Porque ali o Senhor fala que após João comer o livro e ter aquelas sensações que nos levam a assuntos proféticos, aí tem que profetizar outra vez a povos, línguas, nações e reis. E aí a gente fica pensando, profetizar por quê? Quem vai profetizar outra vez? O que será profetizado outra vez? Por que tem que ser profetizado outra vez? E aí a conta começa a fechar, as coisas começam a fazer sentido. Tudo aquilo começa a fazer sentido, o livro do Apocalipse começa a ficar muito mais profundo. E no próprio livro do Apocalipse, o Senhor nos mostra pelo menos uns dois ou três ângulos para você olhar o livro do Apocalipse. Por exemplo, do Apocalipse 1 ao 10 e do 11 ao 22. Já é uma visão panorâmica que você tem do livro. É uma divisão criada pelo próprio Senhor. Outra divisão se encontra lá no capítulo 1, onde o Senhor fala, escreve as coisas que viste, as que são e as que iam de vir. Você vê? As que viste, passado, mas é um passado bem pertinho ali de João. Passado, as que são, presente, referentes a sete igrejas e as que iam de vir. Aquelas que eu te mostrarei ainda, que é o que está escrito. Então tem passado, presente e futuro. Embora as coisas que João viu são coisas ali de um passado bem pertinho, questão do mesmo dia, aquelas coisas que João viu que seriam, seria aquela imagem de Jesus com voz como de muitas águas, com voz como de trombeta, no meio da menorá. Aquilo ali se refere a coisas lá do passado mesmo, nos levando para profecias lá do livro da lei, passando por Daniel, por Zacarias. Então são as coisas que viste. As coisas que são aquelas das sete igrejas, que existiam naquele tempo de maneira literal. E as que eu irei mostrar. Aí Deus iria fazer uma conexão com sete igrejas proféticas. E tudo isso nos leva a entender que o Senhor quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus. Porque o livro do Apocalipse, irmãos, ele é um livro, é o único livro da Bíblia que foi escrito por um homem oito vezes. E antes disso, ele foi escrito pelo próprio pai. Sim, mas como assim, o pai tem uma mão, o pai tem uma caneta, o pai escreveu. Sim, talvez não fosse o próprio pai escrevendo, mas o pai ditando as palavras para um dos arcanjos escreverem. O fato é que esse livro foi escrito lá no céu. É o único livro que foi escrito lá no céu. Eu vou fazer um vídeo à parte para mostrar a profundidade desse assunto. Claro que não foi com uma caneta igual a nossa. No caso de pena ou de tinta, não foi com o mesmo papel que o nosso. São com coisas superiores. Porque lá no céu tem essas coisas. Se os anjos registram as nossas obras todos os dias, e isso tem no livro de Malaquias, tem, se eu não me engano, no livro da lei, tem alguns textos dos profetas que falam isso. Enoque é muito claro sobre isso. Então, se anjos registram as nossas obras, tem livros. E o livro do Apocalipse foi o único livro que se originou no céu. Então, foi dado para João na terra. João teve que escrever o livro oito vezes. Como que eu sei disso? Não está escrito isso na palavra. Assim, João escreve oito vezes o livro. Mas João teve que escrever uma vez. Concorda? E ele teve que mandar o livro para as sete igrejas. Ele não poderia mandar um e falar, Éfeso, lê rapidinho e passa para a igreja de Esmirna. Esmina, lê rapidinho e passa para a igreja de Sardes. E vão passando aí um para o outro. Isso não faz o menor sentido. E fora que o conteúdo poderia se perder. João escreveu uma cópia para cada igreja. Ou seja, são sete livros. E ele teve que ficar uma para ele estudar. Com certeza você ficaria com uma cópia para você. Então, foram escritos sete mais um, oito. Sete para apontar para milênio, reinado de Cristo. E oito para mostrar a eternidade desses assuntos. E o livro do Apocalipse, ele pega toda a Bíblia, desde Gênesis até o último profeta. Até os livros do Novo Testamento que haveriam de ser todos registrados e acopados em um livro. Em um novo livro chamado para a gente de Novo Testamento. E aí vem o livro do Apocalipse para fechar a revelação de Deus. E ele acopla tudo. Ele conecta tudo e ele acrescenta coisas. Por isso a grandeza das visões. A grandeza das revelações. Aquilo foi tão grande que João, sendo conhecedor da palavra de Deus, um praticante da palavra de Deus, se ajoelhou para adorar um anjo. Isso é contra o mandamento de Deus. E o anjo deu um aviso para ele. E depois, as grandezas continuaram. Tão grandes assim. Imagine no coração de João, que tinha ali na mente a lei e os profetas. E começou a ter as visões e foi registrando. É claro que depois ele teria que fazer uma revisão final nos seus registros. Mas ele já foi conectando as coisas na mente. Ele ficou tão maravilhado. Que ele foi adorar o anjo a segunda vez. E na segunda vez o anjo o repreendeu. Foi uma repreensão. E disse, adora a Deus. Eu só conservo junto com você. Junto com os seus irmãos. Adore a Deus. Uma coisa, irmãos, é Cornélio. Se dobrar diante de Pedro para o adorar. E Pedro repreender. Cornélio. É um homem repreendendo um homem. Um homem que não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Mas agradava a Deus por causa das suas boas obras. Cornélio. Eu sou homem. Adoro a Deus. Etc. Uma coisa é isso. Outra coisa. É o anjo repreender João. Uma das colunas da igreja. E João ancião, experiente, presbíteros. Ou seja, episcopo. É que no caso ali, todos os apóstolos estavam mortos. As igrejas sofrendo. E João era o único vivo. Então, você está vendo a grandeza desse livro? Foi escrito pelo próprio pai. No caso de ser ditado. Porque eu acho que o pai não tem uma forma visível. A forma visível do pai foi revelada no filho. Como prototipo do corpo humano. Então, é assim que eu entendo a palavra de Deus. Mas disso eu tenho plena convicção. Se originou no céu. E Deus é muito sábio. Porque esse livro é a cara da lei e dos profetas. É claro que o Novo Testamento é a explicação, a soma da lei e dos profetas. Só que você não vê muitas referências para o Novo Testamento. As peças que formam esse livro do Apocalipse, chega a ser, sei lá, 70% a 80% as palavras dos profetas. 20% ou 30% do livro são acréscimos que o Senhor conecta. Mas as peças que constituem o livro, são peças da lei e dos profetas. Porque o Senhor sabia que a igreja hoje iria ficar se importando demais com o Novo Testamento. E iria se esquecer da lei e dos profetas. Significa que se você não dá atenção, a devida atenção, a lei e os profetas, você não entende corretamente o Novo Testamento. E daí cria-se várias doutrinas de homens, como vocês já sabem. Então tá, aqui foi uma introdução para esse assunto. Para falar da grandeza do livro do Apocalipse.